Galera, entrei aqui no novo mapa do Block Man Go Bad War E 3, 2, 1, e... Uou! Olha esse novo mapa, caraca, mano, que da hora, véi Mano, desculpa se tiver o ventilador no microfone aí, galera Que tá muito complicado o calor aqui Eu sou um pouco gordinho, né, já sou pra caramba Então tá um pouco complicado o calor E, mano, basicamente estamos no novo mapa do Block Man Go Cara, ele parece muito mapa de Hypixel, tá ligado? Mapa, assim, do Minecraft Os caras se inspiraram pra caramba no Hypixel, véi Tipo, lembra muito Não, na moral, lembra muito mesmo o Hypixel, véi Lembra muito mesmo aqueles mapas do Hypixel e tudo mais Mano, que da hora esse mapa, é gigantesco É um castelo enorme, tá ligado? Tipo, mano, que loucura Olha, tem soldadinho ali Mano, muito louco esse mapa, véi Caraca, galera, curti muito E deu muito trampo de encontrar esse mapa, juro por tudo Porque eu tava procurando, procurando, procurando E não achava esse mapa nunca, galera Nunca, 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 tá ligado? Meu Deus, foi complicado mesmo de eu encontrar esse mapa Mas consegui encontrar Boa, já quebrou a cama aqui do vermelho, GGzinho Cara, eu tô sem privilégio algum, pessoal Sim, véi, eu tô zerado Eu tenho que comprar G-Cube pra atualizar meus privilégios E coisas do tipo assim, véi Eu tô realmente sem nada, véi Mas... Galera, dá muito like Comenta o que vocês acharam desse mapa Lembrando que eu tô jogando na versão do PC Então, o celular e o PC já tem esse mapa, tá? Então, se você joga no celular ou joga no PC Mano, você vai encontrar o mapa É um pouco chato de encontrar ele Deve ter poucos mapas disponíveis, tá ligado? Assim, eu demorei uns... De verdade, uns 10 minutos pra procurar esse mapa aqui Entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo Então, tipo, deu um trabalhinho mesmo De encontrar esse mapa Mas, no fim, compensou, véi É um mapa muito bonito mesmo Eu, assim, achei, assim Um máximo esse mapa, galera Bom, fechou Eu vou aproveitar que aquele maluco ali Tá de bobeira Que eu matei Já comprei esses IT aqui Caraca, mano O time aqui tá... Tá bem, né, véi O time aqui do Yellow tá... Não tá fraco não, pai Tá maluco Pera, o time aqui Boa É, bom que botaram água aqui E eles tem fogo na espada Então, tipo, vai facilitar a minha vida Ah, legal Colocaram uma parede Boa Pra facilitar a minha vida mesmo, né? Ah, GG Levels dois Fácil demais Cara, esse mapa tá muito parecendo do Hypixel Tá ligado? Tipo, dá muita nostalgia, véi Quando eu jogava os Bad Wars e tudo mais da vida louca aí E, mano, outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera Se vocês querem G-Cube de graça Sem ter que gastar do seu dinheiro Ter pedido dinheiro com alguém, assim Mano, basicamente o aplicativo é chamado Kawai É o segundo link da descrição Você clica nesse link Faz o download do aplicativo e cria a sua conta Fazendo isso, você basicamente vai começar a ganhar dinheiro E pra você ganhar mais dinheiro lá no Kawai Só você ver vídeo todo dia no aplicativo Eu mesmo posto vídeo lá no aplicativo Então, se você ver todos os meus vídeos lá todo dia durante 4 minutos Você ganha dinheiro E se você não tá entendendo nada, eu vou te explicar agora Primeiro passo aqui, galera É você pegar o seu celular na sua mão Feito isso, você vem aqui na descrição do vídeo Clica nesse link aqui Ele vai te levar pra essa página, tá? Você vai clicar aqui nesse botão vermelho gigante Depois disso, de clicar no botão Ele vai te levar pra essa página Você vai baixar o aplicativo Instalar o aplicativo E criar a sua conta no aplicativo Feito isso, pronto Só correr pro abraço e começar a ganhar dinheiro com o Kawai, cara Mano, é muito fera Bom, beleza, galera GGzinho, então Só que o único problema é que eu vou dar uma rodada agora, eu acho, né, mano? Não, não vou, não Tá, beleza Eu tenho que sair daquele cara ali Porque eu tava, tipo, explicando o Kawai pra vocês e tudo mais E eu acabei me... Né? Bugando Cara, será que a maçã... Tá funcionando? Eu acho que não, né? É, provavelmente não Tá, eu vou aproveitar, cara Eu vou andar com isso aqui no meu inventário Porque caso eu precise, né, e tudo mais O único problema é esse azul agora Tipo, ele tá com super pulo e coisas do tipo e tal, né? Tipo, uma coisa bem chata Mas tudo bem Boa? Tá, peraí Não vai dar, não vai dar, não vai dar Boa? Tá, ok Cara, eu só... Ah, filha da mãe Eu queria testar a maçã, cara Tipo, eu tô realmente bem fraco Sem privilégio, sem nada Mas a gente tá conseguindo ganhar essa partida A gente tá com 10 kills, né? Ah, e o pai tá on, mano Aqui ele não precisa de fogo Não precisa de nada pra ganhar, não, mano Só que, véi A gente tem que ir no verde, né? Querendo ou não Porque... Tá em cima da nossa cabeça, né, cara? Tá Ele tá jogando... What, bro? Ele tá jogando coisa aqui, véi Tá, ativem aqui Boa, fechou O cara jogando bomba, mano Na minha ilha Ele tá achando que ele é quem, véi Eu tenho que matar aquele cara do azul, véi Urgente, galera E, pessoal Desculpa mesmo se o ventilador tá batendo no microfone Cara, eu tô tentando deixar um jeito de eu colocar esse ventilador de algum canto Como aqui o meu apartamento tá alugado Eu não posso, tipo, furar parede Poder, posso, né? Mas pra evitar transtornos Eu procuro não furar parede Coisas do tipo, né? Mas... Então, tipo, eu não furei parede pra pôr o ventilador Ou ar-condicionado também Tipo, então Tô quebrando o galho com o ventilador que eu tenho mesmo de pé aqui Porque, mano, tá Juro por Deus, galera Aqui onde eu moro é muito quente, véi Assim É... Inexplicável o calor aqui, cara Juro pra vocês Boa Matei, tá Cara Eu vou tentar fazer aqui uma armadura decente Tipo Pelo menos só pra eu ter Boa Espero que ele não tenha parapente nem nada Aqui, deixa, conta uma kill pra mim Contou mais uma kill Tá, o único problema é o azul, né, cara? A gente tá literalmente deixando o azul Quieto na partida, ó Tanto é que ele tá indo pra nossa ilha, galerinha Ele tá indo pra nossa ilha Ele tá quietinho ali e tudo mais Então A gente não pode moscar com o azul Cara Vamos que vamos ganhar isso aqui, velho Eu tô Sem nenhum Sem nenhum privilégio mesmo, cara Então tem que tomar muito cuidado Ah O que que eu vou fazer, velho Vou ver se eu compro umas bolas de água aqui Nossa, que susto, cara Pelo amor de Deus, velho Boa Vamos ver Joguei nele, ó Pra derrubar ele Que daí se ele usar a parada dele ali Ah lá O parapente Ou sei lá o que Já facilita bem pra gente, né, mano Derrubei ele de novo no Void Não sei se deve ter parapente ou alguma coisa Ah Provavelmente ele tem parapente, ó Viu? Já gastei o parapente do cara De bobeira Então É assim que vai funcionar Minha tática aqui, cara O azul ele é bom Eu vi que ele é bom Ele sabe do que ele tá fazendo Então a gente tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Tô fazendo aqui uma armadura de gold Ah Tô sem aumento de gold também Eu acho Deixa eu ver, cara Literalmente tô sem privilégio algum, galera É A situação do senhor Pedro não tá legal, cara Deixa eu ver aqui Ah, não tenho nada mesmo pra comprar Eu tenho que comprar G-Cube, galera Eu acabo esquecendo de comprar G-Cube, cara Eu compro os outros e pra mim eu esqueço Eu sou Eu sou o cara mais top da balada, né? Bom, beleza Azul, pelo amor de Deus, cara Fica quietinho na sua aí Vai, vai Vai no verde, né, véi? Facilita meu lado, Azul Vai no verde Rusha no verde Que daí se você rushar no verde Você elimina o verde Aí você eliminando o verde Você Me dá mais um motivo de ganhar a partida, meu amigo Bom, a gente vem aqui Cara Nossa Mas ninguém deixa esmeralda mais aqui, cara Né? Ninguém Opa Dá, dá, dá Dropa, dropa, dropa Boa, obrigado Nossa, aí sim, mano Nossa, era pra ter 4, 30, mas tudo bem Tá, tenho duas Vamos lá Vamos lá no azul Calma Ó É como eu falei pra vocês, galera O azul vai ser um negócio um pouco difícil Boa, matei Pronto, fechou Acabou com ele Então, é isso, cara Por que eu quis matar ele assim? Porque, tipo, basicamente Tá me dando muito trabalho Se ele estivesse no green Eu não teria essa Essa vontade de matar ele tão fácil assim Tipo, mas Eu tive que fazer isso, cara Eu não conjeito Foi mal, parça Bom, vamos pro green, então E ver o que dá pra gente fazer Cara, eu vou tentar fazer alguma estratégia Pra descer sem tomar dano Pelo que eu vi aqui Na aqui, ó Tem escada E com essas escadas aqui A gente consegue Ir descendo e tudo mais, tá? É, só esse andar aqui Não, tem mais andar aqui, ó Cara, esse mapa, assim É muito tendência De você quebrar a ilha dos outros, tá ligado? Tipo, porque, mano Se você for pra analisar É muito fácil Você vai descendo essa escadinha Pai e tudo mais E boa demais pra nós, velho Muito louco, cara Bom, a gente vem aqui Beleza Falou, amigão Tamo junto Ó, tem um maluco ali correndo da gente Vou tentar comprar um parapente Caso eu precise Só tenho mais um parapente Então tá de boa Ahn... Tá Um green correu Eu acho que o outro tá na ilha dele ainda, velho Galera, tô curtindo muito esse mapa, velho Achei muito legal Tomara que eu caia nele de novo E o mais top Que é o mapa maior, né? Então, tipo assim Dura mais até o vídeo Se você for parar pra analisar, né? É um mapa gigante Então, até que enfim, cara Colocaram algo assim Tipo, tava precisando mesmo Tá ligado? Bom, beleza O cara tomou um susto Da que ele tomou dano, meu Vamos ver o que vai dar pra fazer Calma aí Boa Ih, amigão Falou, cara A sorte é que eu não tenho fogo Nem nada, amigão Senão você ia ter morrido, velho Bom, deixa eu vir aqui Fechou Ahn... O que que eu vou fazer? Cara Eu vou vir pra cá Boa Ahn... Vamos procurar aqui, então O que que eu posso procurar? Cara, tá muito cara de high pixel Esse mapa, tipo Meu Deus, velho Tá muito... Mano, tá muito, tipo Nostálgico, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, pessoal Eu vou procurar agora esse green O que falta? Só falta um green E, tipo, é um impanóis Eu tô com 15 kills, cara Meu Deus Ah, quebrou minha cama Legal Muito top você, né, green? Meu Deus Eu vi que ele tava meio quietinho, né, cara? Então eu fiquei meio esperto Bom, tudo bem Vamos tentar acertar uma TNT nele É... Tipo Calma aí É, adiantou de nada Tá Acertei Boa Agora se eu matei Já é os 500 Matei GG, galera Duas camas quebradas 15 kills Esse mapa novo Tá incrível Dá o like Comenta o que que você achou Eu achei ele muito fera Isso Inscreva Obrigado.